No qual está a nossa esporte, a nossa bancada democrática, Rafael Toledo e Vibrantinho. O que aconteceria com você se eu desse um cartão vermelho? Ué, 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 ué. Já tem gente me crescendo aqui, né? Você ia me xingar? Eu sou da roça, eu sou bem nervoso. Você é nervoso? É, você é mais nervoso que o cara do amantes da bola de Bruno Madinho? Não, é igual esse não. O bicho pegou num futebol, num jogo de campeonato amador. Tá vendo? Você fica levando forró ao bolo aí pra esses caras. É, quero ver você pegar a bola debaixo do braço, sair chorando. Eu tenho que ver bem a cara desse árbitro pra eu nunca fazer gracinha pra ele. Veja então, agora, não, terá o esporte que aconteceu. Chama lá, chama lá, chama lá, lima lá. Filma aí, filma aí, filma aí. Vai tirar ninguém. Reservas e o técnico do amantes da bola invadiram o campo para cobrar a expulsão do jogador adversário. E o árbitro... Gabriel Murta... Gabriel Murta... Gabriel Murta... Teria sido agredido... O que ele fez... Como policial militar, ele foi no vestiário... Buscou o revólver... E queria enquadrar o agressor. É, o camarada ali tá completamente errado, né, Léo? Antes da gente discutir essa atitude também pensada do árbitro, o camarada não pode entrar pra fazer isso. Né, e tinha que ter o mínimo de segurança pra não entrar ninguém dentro de campo. É uma sucessão de erros, né? É, justamente. Exatamente. Ó, o árbitro, você vê aí, ó, Gabriel Murta, que segundo a Federação Mineira de Futebol, é policial militar, está sendo contido pelos auxiliares e tudo, porque ele queria dar prosseguimento ao BO, né, como foi agredido. E não tem policiamento no campo, lá em Brumadinho, vocês podem notar aí, ó, sem nenhum policial, o que o árbitro fez como policial? Buscou a própria proteção. É, ali ele tá se fazendo como policial, né? E, mas a gente vê... A prerrogativa dele de policial. A gente vê que ele tá bem tranquilo, Leopoldo. Ele não tava querendo atirar, ele estava apenas se defendendo. Ele não colocou a arma contra ninguém, né? Ele não direcionou a arma pro agressor, né? E aí, o cara que tava todo macho lá pra bater no juiz, já tá chamando os outros pra sair do campo. Aí, é machão, o juiz tá lá sozinho, ele tá com 30, aí na hora que pintou lá o 3-8, ele volta, tranquilo, já tá calmo lá, chama o pessoal pra fora. Calma, gente, é só conversa, né? Então, vamos saber do Juliano Bozano, que é do Departamento de Árbitros da Federação Mineira de Futebol, o que ele achou de todo esse episódio lamentável num jogo amador de Brumandinho. Bem, informações preliminares indicam que o árbitro, um policial militar preparado, ele acabou sendo agredido por um jogador que ele teve que expulsar. Ele, por ser policial militar, ele tem a prerrogativa do uso da arma, acabou optando por portar sua arma pra que revelisse essa injusta agressão e esse risco físico que ele corria naquele momento. Em relação à punição do atleta, como esse campeonato não é da Federação Mineira, um campeonato da Liga de Brumadinho, essa possível punição, ela vai ficar a cargo do Tribunal da Liga de Brumadinho. Em relação ao árbitro, eu terei uma conversa com ele, com a psicóloga, né? E aí eu adotarei uma medida ou não mais adequada. Em um primeiro momento, pelo que eu pude apurar, o árbitro agiu em legítima defesa, pra repelir uma agressão. Ele apenas portou a arma, já que naquele momento ele estava sozinho, então, contra jogadores, contra a torcida. No meu entender, ele não deve sofrer nenhum tipo de punição, porque ele fez o que talvez qualquer ser humano faria. Infelizmente, o futebol amador é um local de grande risco para os árbitros. Semanalmente, nós temos casos de agressão. Eu tive um árbitro que, inclusive, foi alvejado com cinco tiros. Felizmente, ele não foi a óbito. Eu sei que é impossível para a Polícia Militar manter soldados fardados durante todos os jogos, em todos os locais, no Campeonato Amador. São dezenas de jogos, né? Infelizmente, a Polícia Militar, ela não tem como. Eu acho que é humanamente impossível. Eu acho que a culpa não é da Polícia Militar, que faz um bom trabalho sempre quando acionado. Eu acho que a responsabilidade efetiva é dos clubes que jogam esses campeonatos. E qual que é? Ele não é chefe, presidente da comissão. Ele não tem nada com isso, né? O Bozano tem nada com isso. Eu quero perguntar a você, que atua no futebol há muito tempo, mantendo o forrobol e tudo mais. A gente tem vários campeonatos. Esse campeonato aqui é da Liga Amadora de Brumadinho. O árbitro era da Federação Mineira de Futebol. É um campeonato, então, oficial. Seja ele amador ou... E a responsabilidade sobre o árbitro lá é do Juliano, que é presidente da comissão de arbitragem. Não tira a sua responsabilidade, não, Juliano. O árbitro é um coitado que está lá. Esses caras são os heróis. Porque apitar um jogo amador, sobe numa... Agora não pode falar, Fábio. É comunidade, né? Tem que ser política. Sobe numa comunidade e dá um pênalti contra o Mineirinho lá em cima, para você ver se você sai. Você tem que estar com a bazuca na mão para sair. Então, só um minutinho. Tem que proteger os árbitros. Se eu fosse presidente da comissão de arbitragem, eu não deixava meu ato ir, se não tivesse policiamento. Agora, se tem o jogo, tem que ter policiamento. Que o clube pague, que o Estado pague, a Prefeitura, alguém tem que garantir a segurança dos árbitros. Que estão expostos, apanham direto, sofrem, podem até morrer. É um absurdo. É preferível parar com o campeonato, então. Se o povo não respeita o árbitro e precisa dele, não joga. É destacar isso, que o erro maior não é nem do árbitro, é da falta de policiamento no estádio. E quem já apitou o jogo e expulsou o filho de prefeito no interior, sabe o perigo que é. Já vi juiz aí sendo escoltado por polícia para sair de cidade. Experimenta expulsar o filho do prefeito numa cidade dessa para você ver. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto, porque a gente precisa questionar muito essa questão da falta de policiamento. Que não acontece só no Amador, não. Acontece no profissional também. Fica aí que a gente volta já já com a bancada. Vamos de volta. Tem o amigo Fael fazendo as cotinhas dele, né? Qual que é a conta que ele está fazendo? Eu não sei, acho que são duas. Primeiro é final do mês, deve estar sem dinheiro já. Eu também, tem também. Eu acho que o ano vai acabar rápido de entrar, né, Fael? Está aqui, ó. Quanto mais rápido chegar em 2016, é melhor para o senhor, né? É melhor para o senhor, né? 9 a 2, vamos ter que ganhar do Corinthians, vamos ter que ir, rapaz. Não, não, faz uma conta menos, 6 a 1, dá quanto? Nossa, ainda sobra ainda, 9 a 2 menos 6. Vamos ver aqui a conta atleticana. Foi um empate frustrante. O Corinthians abriu uma vantagem maior do que a gente, mas acho que ainda falta muito campeonato de vir na frente. Tem que conseguir recuperar. Não tem que ser com ninguém, não. Tem que fazer o nosso trabalho. Agora a diferença para o líder. É de 7 pontos. É, mas 7 é conta de mentiroso. A bem da verdade é que, como ainda existe um confronto direto, a diferença real pode ser de 4 pontos. Dá para acreditar, sim. Eu acho que tem 30 pontos. O Galo consegue chegar ainda. Então, amigo, o sonho do título continua. Eu acredito bastante, né? Estou tentando dar o meu melhor durante as partidas para conseguir os resultados positivos. Não, ainda dá. Nós acreditamos até o fim. Galo é Galo. Eu creio que nós vamos ser campeão com 3 pontos de diferença do Corinthians, só porque a vida de atleticano é sofrida. É claro que, para voltar a brigar pela taça, a espora do Galo precisa estar bem afiada. Ou melhor, a pontaria mais precisa. O time reconhece isso. Sim, a gente fica muito triste, porque a gente treina bastante isso, né? Eu assumo ali que eu deixei a desejar na finalização ontem. Teve três chances claras ali de gol. Mas, assim como eu ajudei nos outros jogos do meu companheiro, nesse eu não tive a mesma felicidade. Mas estou tranquilo. Tenho certeza que a gente vai dar a volta possível e vamos em busca do nosso objetivo. Agora é trabalhar e ver onde erramos para poder, quem sabe, ainda diminuir essa diferença no confronto direto. E o torcedor não está desesperado, não. Já se acostumou com as conquistas na última hora. Tem como a gente esperar que a coisa vai acontecer antecipada, não. Porque com a gente é só na última rodada mesmo. Na raça e na força, como está sempre com o elenco todo ali. A torcida também nos apoiando em campo para que dá tudo certo, né? A torcida do Galo sempre em peso. Para que nós possamos incentivar o time e conseguir esse título que nós estamos esperando aí. Thayel, você está igual a ele? Confia? O Vitor é um dos maiores filósofos do século XXI. Só que o Vitor errou em uma coisa. Agora tem que secar o adversário sim, porque se o Corinthians fizer a parte dele, ele já é campeão. Então agora, Vitor, é realmente fazer o papel do Galo, mas tem que dar uma secadinha no Corinthians. E o maior adversário, o maior rival do Galo nessa reta final não é o Corinthians. Não são os adversários dentro de campo, são nossos próprios erros. Se a gente corrigir nossos erros de finalização, de marcação, aí sim, a gente vai conquistar essa taxa. Thayel, o que você acha depois dessa explanação do nosso amigo? Eu já sei que o Vitor era santo, agora é filósofos. Agora é filósofos. Um dos maiores do século XXI. Santo filósofos. E está fácil acertar o Galo, ele precisa acertar a defesa, a maçã e o ataque. E o meio de campo, a arbitragem. E mesmo com essas falhas, nós estamos na segunda colocação do brasileiro. É, segunda colocação. E décimo terceiro, décimo quinto. Muda alguma coisa? E minha conta é pelo título, Léo. Mostra aí o que minha conta é pelo título. Então vamos à conta do Galo. Ó, nós temos o Curitiba fora de casa, Léo. O Curitiba agora conseguiu um eliminar para jogar de portões abertos, mas não faz diferença no Couto Pereira, não. É bom que o atleticano lá do Paraná pode assistir o Galo. Galo contra o Inter em casa. O Inter sempre foi uma pedra no sapato Galo no Campeonato Brasileiro. Só que em casa o Inter é uma montanha-russa, como eu venho falando aqui. Inconstante demais, tem que ganhar do Inter em casa. Fora de casa com esporte. No primeiro turno eu marquei esse jogo como derrota, Léo. Porque o esporte vinha muito bem, o esporte não perdia. Só que o esporte caiu, trocou de técnico. Então tá nessa transformação agora com o Falcão. Então tem que ganhar do esporte fora. Em casa a Ponte Preta que tá também ganhando todo mundo. Isso aí é para o Prato alcançar a artilharia do campeonato. Porque o Prato também tá devendo uns golzinhos aí, Aventino. O que é isso, rapaz? A Ponte tá ganhando todo mundo. Filho, a Ponte é a sessão freguesa da Ponte, senhor. A Ponte é para o Prato chegar na artilharia do campeonato. E a Ponte enfrenta o Corinthians antes de enfrentar o Atlético. Não, mas aí a Ponte é clássico. Ponte Preta e Corinthians, a Ponte corre mais porque o torcedor da Ponte encara como clássico e compra do time. E o Corinthians? O Corinthians é a final do campeonato brasileiro para o Atlético. É como o Fluminense em 2012 que o Atlético entrou lá com aquele espírito diferente. Só que agora o final é diferente. Agora o Galo passa o Corinthians, tem certeza disso. Agora, uma perguntinha aqui. Toledo. Perde aqui para o Coritiba. Perde. Perde para o Internacional em casa. Perde. Aí um empatezinho aqui. Tá bom o empate. Aí empate com a Ponte e empate também empate. Mas não. Em casa? Aí é o seguinte. Não, eles não têm casa não. Casa é da América lá. Mineirão também não é deles, não. Aí é o seguinte. Eu quero saber. Aí dá para fazer essa conta para passar? Você quer um... Dá para fazer a conta de sair do G4. Agora vamos inverter os escudos aqui. Como que o cruzeirense americano, como que eles analisaram a Libertadores? É Tijuana? Não. Não dá mais. O Nils perdeu de dois. Ah, o Nils joga a bola demais. Tá fora. Olímpia 2x0 na final. Tá fora. Acabou. Corinthians 2x0, abriu 1x0. Já era a Copa do Brasil. Flamengo 2x0, abriu 1x0. Acabou a Copa do Brasil. Então mais uma vez vocês vão queimar. Eu vou fazer um churrasco da sua língua e da sua aqui. Só uma coisinha. Por acaso nós estamos falando de Libertadores? Não, mas é... No caso é Libertadores. É a mesma coisa. A fórmula é a mesma, tudo é a mesma coisa. O secador funciona com a mesma coisa. Então beleza, tá bom. Ok, então agora vamos trocar aqui, porque agora a gente vai falar dos cartões que o Cruzeiro está sofrendo e está sofrendo em campo com eles. É, tem imagens que falam por si só. E essas aí... Só nos três últimos jogos o Cruzeiro terminou a partida com um jogador a menos. Desgasta muito mais a nossa equipe e ainda mais nessa rotina que a gente está tendo de jogos chave para a nossa equipe, que isso não pode acontecer para a gente ter mais um pouquinho de atenção, para não ter jogador mais expulso. Com tanto cartão, a Raposa ocupa hoje a sexta colocação no quesito time violento. Muita vontade de ganhar a partida. Excesso às vezes também de força. Pode atrapalhar isso também. Em 28 rodadas, 76 cartões amarelos e 5 vermelhos. Uma diferença e tanta para o time de 2014, que em 38 partidas levou 70 amarelos e só dois vermelhos. Em algumas aplicações destes cartões aí, vermelho e amarelo, tira, tira, porque eu estou me comportando bem e não preciso deles. Mas quando eles são aplicados no jogo, o treinador fica irritado, a torcida nervosa e o jogador frustrado. Mas tem sempre alguém que aproveita o momento. Caso de Grolli, que teve a primeira oportunidade desde que chegou ao clube em fevereiro, com essa expulsão aí do Paulo André. Aliás, os zagueiros só neste campeonato, além do vermelho, já soma quatro amarelos. Quem vai expulso é sempre complicado, já passei por essa situação que a gente não deseja para ninguém, ainda mais por ser companheiros nossos, então a gente fica triste por isso. Mas ao mesmo tempo, para mim, de certa forma, foi que eu pude estrear, finalmente, depois de tanto tempo, jogar, então fiquei feliz pela oportunidade. O recordista no elenco é o Willians, onze amarelos e dois vermelhos. Fabrício vem logo atrás, com um oito. Quem está pendurado fica ligado, para não aumentar a estatística, desfalcar a equipe e, muito menos, dar espaço para quem anda esperando uma chance. Nenhum momento, né, de dar oportunidade, mas sabemos que se eu ficar de fora, temos companheiros ali dentro também que vai fazer a mesma função, dedicação e muito trabalho. Vamos fazer esses pequenos ajustes, ser um pouquinho mais experiente para não tomar o cartão vermelho, para que a gente possa construir no próximo jogo uma outra vitória com mais qualidade de jogo ofensivo, porque eu acho que a equipe está trabalhando para isso. Ué, não falei nada? Está injusto esse cartão? Não, olha, a gente sabe que... Em alguns anos de setembro, estava injusto? Não, teve cartão que foi justo, sim, a gente sabe disso também, né? Fabrício Ias, não muda muito, né? A gente sabe como é que é. Agora, isso é mais uma situação, mais um detalhe para o Mano Menezes corrigir na equipe do Cruzeiro, entre outros tantos aí. Mas o time está indo bem, não pode falar nada. Pode, é só porque está recebendo cartão demais. Faça como eu, gente. Eu me comporto aqui na bancada há muitos anos, sou... Tem mais dez anos que eu estou aqui. Estou fazendo um teste. O cruzeirense tem que estar assim, com a cabeça leve, tranquila, para reivitar o cartão. Estou fazendo um teste psicológico. Diminuir um pouquinho a força. Vamos ver se você tem... Diminuir um pouquinho a força. O emocional está bom. Não, está bom, está bom, está bom. Então, agora chegou a hora da sua conta. Atenção, qual a conta que o Cruzeiro vai fazer? Por que vocês dois se ponham aqui? Qual que é a conta do Cruzeiro? Eu quero ver a conta do América essa semana, hein? Eu vou tirar o time de Santa Catarina do Z4 para colocar você. Eu quero ver a conta de vocês amanhã. Minha conta? Eu quero ver se o América está... Presta atenção agora, o Raposão contra todos. E agora? O caso do Grêmio, que está lutando. Três pontos. Para quem? Para o Cruzeiro, para quem? Para quem? O Grêmio está bem. A gente também. É rumo ao G4. E fora o Otécio Paranaense, que perdeu agora em casa. E vamos aproveitar essa fase ruim mesmo. Perdeu em casa. Está certo? Fluminense. Fluminense em casa. O Fluminense está em crise. Vamos aproveitar a crise. Com a saída do Ronaldinho Gaúcho, parece que a crise foi embora. Não, às vezes não. Às vezes não? Às vezes não. Nem o Fred. O Fred não está... Mas o Fred também está bem, não. Ele está em casa. O Fluminense, tranquilo. Nunca é tranquilo, né? Mas vamos batalhar, né? Goiás, fora de casa. O Goiás precisa de vencer. Está mal. Nós também precisamos de vencer. Fora de casa também é o Havaí. Você acredita que esse é o que eu acho mais difícil do Havaí? É mesmo, né? Esses aí que são os mais difíceis. Mas esses próximos adversários já dá para sair ali daquela situação... Real, nós precisamos de três vitórias e um empate. Três vitórias e um empate para poder sair definitivamente da vida da dona segundona que é casada com o Toledo. Agora eu quero chamar aqui, meu amigo, um dos maiores matemáticos do século XXI, Otávio de Toledo, para analisar. Eu faço aqui mesmo as contas. É. Grímio. Perde, cruzei, perde. É para diminuir 10 mil no Mineirão lá de média de público. Atlético Paranaense fora. Gordinho faz dois. Trocou de treinador agora, está empolgado, está naquela fase. Aí é para diminuir mais 10 mil. Mineirão vazio para a reta final. Fluminense está empolgado agora. Mas empata. Empata. Vamos colocar empate que eu também não gosto do Fluminense, não. Goiás e Havaí. Brigando para não cair. Duas derrotas. Um ponto em 15. E vou falar mais aqui, o Vasco vai terminar na frente do Cruzeiro nesse campeonato. Está aqui. Pode anotar. Pode ir direto para ser vermelho. Volta para o seu lugar. Você só fala bobagem. Eu sou isento. Você só fala bobagem, velho. Você só fala bobagem. Vai para lá. E cartão vermelho também para Ronaldinho Gaúcho. Terminou o ciclo dele no Fluminense em tão pouco tempo, né? O anúncio foi feito em nota divulgada na noite desta segunda-feira. O clube afirma que a decisão foi de comum acordo. Ronaldinho chegou ao flu em julho deste ano. Sempre começando no banco de reservas, nas últimas partidas, Ronaldinho vivia em uma fase e uma relação conturbada com a torcida. Pois é, gente. Foram nove jogos, nenhuma assistência, nenhum gol, algum banco, muitas vaias. Um salário de 800 mil que dá. Por minuto, 3.610. Valeu a pena? O Fluminense disse que sim, que valeu, que foi marketing, que aumentou os sócios e tal. Mas então, o que vocês acham? Eu acho que o Fluminense até tentou mesmo mais uma jogada de marketing do que um reforço. Agora, o Ronaldinho é que tem que preservar a carreira dele. Ele fez um trabalho brilhante na seleção brasileira em vários clubes dentro e fora do Brasil. Está na hora de parar, Ronaldinho? Não dá mais. Eu posso conseguir uma vaga para você no Forrobol, tem que ver lá, porque o elenco está fechado também. Mas está na hora de você jogar, é com a gente passou dos 40. Não dá para encarar esses meninos aí, mas não. E a informação de que o Ronaldinho Gaúcho, que a gente vê aí no tempo de Atlético, estaria voltando para também uma jogada de marketing, jogar alguns amistosos, numa situação lá nos Estados Unidos, fazer promoções para o Atlético. Fael, o clube desconhece. Não existe. Domenico Bélio disse que, olha, não tem nada disso. Não existe, Léo. Não existe qualquer chance disso acontecer. Até porque o Ronaldinho não tem mais paciência. Para ser o embaixador, para trabalhar com a imagem do clube fora, teria que ter paciência. Então, o Ronaldinho já fez muito pelo Galo. Se voltasse, poderia até manchar o que fez no passado. Então, Ronaldinho, muito obrigado por tudo. Eu sei que o Atlético acabou te prejudicando depois, porque tudo que você viveu no Galo fez o futebol ficar entediante. Você não conseguiu jogar mais o Galo. Eu queria ver o Ronaldinho no América ainda, com o Givanildo. O Givanildo, aquela conversa com o Cruzeiro... Não. Não vai voltar agora? Não, não vai ter. Não, não tem nada de conversa. Não teve conversa com o Cruzeiro. Isso aí eles inventaram na internet. O Cruzeiro fez proposta e o Ronaldinho respondeu com um aqui é Galo. Falou o diretor de futebol do Cruzeiro, o Fael Lima, que eu não sabia que era o diretor de futebol do Cruzeiro. Olha, o Leopoldo... Não sabia que você era o diretor do Cruzeiro. Olha, o Leopoldo, o Galo achou que o Fluminense que brigava pelo título, né? Colocou o cavalo de Troia lá no Fluminense, só que aí foi o Corinthians que brigou. Tinha que ter mandado ele para o Corinthians. Veja bem, aqui tweetando para o arroba o Leopoldo da Ejadson, disse que pode buscar ele urgente, porque o Atlético não tem plantel. Aí a opinião. Jeff Fernandes, para o aeroporto não ficar lotado de atleticano, a notícia que o Jeff tem é de que ele vem no lugar do dato. Não, não. Agora seria bacana uma despedida do futebol dele no Campeonato Mineiro do ano que vem. Coloca três jogos ali com o Mineirão lotado, só para ele entrar e com mil crianças dentro de campo. Uma despedida bonita ele merece. Falando em camisa 10, olha só o flagrante do Alterosa Esporte no último jogo do América no Independência. Uma conversa entre Lincoln e o promotor, que é o Francisco de Assis de Santiago. Chico Preto, por mais chegado. Lincoln, que foi do Atlético, que estava no Curitiba, passou pelo Bahia, enfim, esteve na Turquia. E é amigo do Mancini. Lincoln, o América também desconhece qualquer negociação, Toledinho. O América oficialmente está falando que não tem conversa nenhuma. Mas eu acho que seria uma boa para o América, pelo menos para revezar, entre o Mancini, que não está dando conta de ter uma sequência, e o Lincoln, que é um jogador que sabe armar, experiente. Seria muito legal alternar os dois. Colocar os dois juntos de forma nenhuma, porque aí fica um time de idade mais avançada. Mas um de cada vez eu aprovaria. Se Lincoln não vem para o América, para o América masculino estão vindo dois reforços e seleção brasileira. O América não tem tempo não, né, Leopoldo? Serão apresentadas hoje as jogadoras para o futebol feminino do América. É, a Rafaela, Rafaela e Leone, lateral, de 24 anos, e a Thaísa de Moraes, meio campo, de 26. Uma coisa interessante no futebol feminino é que a CBF, para dar mais equilíbrio, ela disponibilizou para os oito times que vão disputar a segunda fase, duas jogadoras da seleção brasileira permanente. Então, muito legal isso. O América, como sempre, escolheu na frente, escolheu as melhores e vai ser aí o campeão brasileiro feminino. E outra notícia também. No hockey, o América foi vice-campeão do terceiro Open Centro-Oeste, lá em Campo Grande, no Mato Grosso. Então, o América arrebentando em todos os esportes. Agora, eu estou pensando que o Ronaldinho é doido para ficar perto da Cidade do Galo, perto da sede de Lourdes. Quem sabe seria interessante, realmente, ele ficar perto, no América, só para ficar perto da Cidade do Galo. O América não é perto da Cidade do Galo, não, filho? Você não conhece geografia? Vamos lá, R10 do futebol mineiro. Não entendi a piada. R10 do futebol mineiro. Olha aí, Toledo. O ártico que o meu amigo Denis Dias divulgou hoje. Olha quem está entrando em campo lá com o cliente, cara. Chega em BH na segunda. Muito geral que é montagem. Já é acostumado com o orto. O que você acha, Toledo? Ué, cara, o Ronaldinho, se fosse há uns dois anos atrás, eu acho que ele está mais para o forrobol, ele está mais para um time aí que faz exibição do que para um time que está disputando. Não, mas para a Marte chega e está muito bem ainda. Não, mas o América está precisando de Marte, não. Eu quero é subir, eu quero é ganhar ponto e sair da segunda divisão e largar aquela mocréia lá no barraco para você. Não, senhor, estou fora. Mas ficou legal aí o negócio. É outro que me serve no forrobol também, né? Ele reconhece a falha de domingo, ó. O capitão disse que ele e toda a equipe fizeram uma boa partida. Só que, logicamente, um prejuízo no final causado por um erro humil, né? Pela atitude de ter tentado sair jogando no momento que talvez o mais correto fosse sair do protocolo do nosso sistema de jogo e simplesmente isolar a bola. Senna ainda defendeu o técnico da equipe, Osório, e diz que não acredita que ele deixará a equipe no meio do campeonato. Eu vejo ele trabalhando normalmente como sempre trabalhou. Pois é, Rogério Senne, de muitas conquistas pelo São Paulo, o ídolo, está na hora de parar, na opinião de vocês, não? Já passou da hora. Está no mesmo caso do Ronaldinho. Ele não tem mais. O goleiro precisa de muita flexibilidade, de muita agilidade, que ele não tem mais. E se o São Paulo classificar para a Libertadores, eu duvido que ele se aposente. Eu acho que ele tem que ficar mais uns 5 anos ainda. No campeonato paulista. E quanto mais ele falhar, melhor para a gente. Ele está na hora de parar, pela imagem dele, por tudo que ele fez para o São Paulo, pelo futebol brasileiro. Aliás, a gente... Está na hora de parar. Porque na linha, Léo, a gente vai adaptando. Eu, se for, estou ficando mais velho, eu vou pôr de jeito para correr para mim no forrobol. Coloca um metro quadrado, fica nele, no meio, dando um toque para lá, ultramar. Com a goleira não dá. Com a inteligência, né? Agora, a goleira tem que pular, não tem jeito, ele é útil. Quando a gente fala da Libertadores 2003, o Rogério Telen precisa ser lembrado, porque tem um papel importantíssimo pelos golaços que tomou do Tardelli, pela falha com o Ronaldinho lá da Aguinha, famosa água para o Ronaldinho. Então, Rogério, obrigado por tudo. Pois é, e o São Paulo teria já um substituto? Falou-se um tempo aí no Fábio, mas o Fábio vai renovar com o Cruzeiro, né? Será que vai? Sei não, Léo. E o João Ricardo também é outro goleiro que está aí no mercado. Não começa com conversa. Está no mercado, sim, senhor. Não vem. Está no mercado, sim, senhor. Está sim. E o segundo ano da Mineira, Valério, Doce e Formiga não saíram do 0x0, mas no hexagonal decisivo, a rede sacudiu. O Altenes fez 1x0 para o Nacional lá em Patinga. Olha só. Olha só. Que isso? Isso aí é aquele espírito que está baixando os laterais direitos do Cruzeiro, baixando esse menino aí também. Que bolaço. No segundo tempo, o primeiro do campeonato, Douglas com 9 gols vai empatar para o Novo Esporte, time da casa. Jogada trabalhada. Está aí o Douglas, 9 gols na segundona. Os gols que lembram o Josimar, Anelinho. O Nacional, o quarto colocado com 2 pontos, o Novo Esporte valeram 1 ponto. E está aí agora o Beraba sapecando 3x0 no Figueirense. E o Rude fez os 3 gols. Olha só, lembrando que mesmo com o empate, o Formiga continua muito bem na classificação, graças ao meu apoio. O Beraba é o primeiro com 4 pontos, o Formiga é o segundo com 4 pontos, mais 2 gols próprios. E o Figueirense, de São João, do Rei, é o terceiro com 3 pontos. Segundona Mineira, Natalinho, do Super Mineiro, Atalho Esporte. Lembrando que sobem 2, né? É. Para o módulo 2. É o Formiga e mais um, Toledo. Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro da Série A, continuam as reclamações, mansos, polêmicos. Vamos ver primeiro o que aconteceu com o Cruzeiro de Brasília. Força ou excesso de rigor do árbitro nessa expulsão do Paulo André? O Paulo André, na verdade, para a gente, quando ele é expulso, é até um reforço. Mas foi justo. Foi justo. Ele foi desnecessário. Jogado de futebol americano. Vocês não podem falar muito não, viu, Fai? Jogado de futebol americano. Aí foi onde o Atalho ajudou o Cruzeiro. Estava 1x10 no Curitiba. Ajudou aonde? Pelo de Claro lá. Ajudou aonde? Foi Pelo. Pegou na mão o que isso? Pelo amor de Deus. Pegou na mão. Ali foi bola na mão. Não foi a mão na bola, não sei o que? Não tem isso mais. Não tem isso mais. Não tem isso mais. E esse lance aí? Ali o jogador, olha lá. Não. Aí... Olha lá, ué. Mas antes teve o agarrão ou foi... Não, era para ser falta. Mas o agarrão era uma falta. Ali foi uma agressão. Mas o agarrão não justifica a agressão. Não, eu acho que deveria... Agressão é agressão. O agarrão, no máximo, é o amarelo para ele. Agressão ali, pelo amor de Deus. E vermelho para o outro. Enquanto isso, no Atlético, a queixa do Lever Cumpre é com relação à violência. Daqui a pouquinho, falha da notícia do Dátulo. Ok? Vamos ouvir o Lever. Eu acho que o jogo foi decidido na falta de aproveitamento das oportunidades criadas. Porque foram muitas nós. Você não tem cinco, oito, seis, sete chances para fazer o gol. E nós fizemos duas vezes, só dois gols. Então, acho que ficou mais por aí. E, além disso, durante o jogo, todo mundo percebeu a pressão exercida da torcida e dos jogadores do Javile sobre o Atlético. Uma pressão sem sentido. Porque, na verdade, se alguém saiu prejudicado no primeiro tempo, eu tenho a impressão que foi o Atlético. E a impressão que se passou aqui no estádio é que o Javile saiu extremamente prejudicado. Então, isso criou um clima muito ruim. Distribuíram pancadas no início do jogo. Distribuíram. Não é jogo. Não é jogo. Eles lutaram. Eles não jogaram. Eles lutaram. Então, eles têm os méritos do resultado também. Porque foram atrás de... Mas, se o Javile continuar jogando assim, dificilmente eles vão perder o jogo. A questão é que o Atlético precisa ganhar, né, Fael? Jogar melhor porque está disputando é o título. A gente falou aqui dos erros do Atlético na marcação. A defesa vem cometendo erro seguido, jogo após jogo. Mas, agora, eu vou falar da covardia do Javile. Esse Anselmo bateu o jogo inteiro. Marcelinho Paraíba foi covarde. Pisou no tornozeiro dos jogadores do Atlético. Javile, eu quero que você apodreça na segunda divisão. Peguei a mágoa do Toledo aqui. Javile, depois desse jogo com o Atlético, eu quero que você fique na segunda o resto da vida. Terceira, quarta divisão. O Rafael Klaus, que eu falei que foi um ato que errou no Campeonato Mineiro no Clássico, que deveria ter expulsado o Léo, errou mais uma vez, não expulsando os jogadores do Javile. É, o Javile foi muito pesado dentro das jogadas. E eu estou junto com você. Nós estamos juntos, então, nesse ódio que nós agarramos contra o Javile. E o Rafael Klaus, mais uma vez, anotem o nome desse árbitro. Mais uma vez, deixou de expulsar o jogador contra o Atlético. É, para você ter uma base do jogador do Atlético reclamar de violência, é porque o negócio foi bravo mesmo. Não, olha isso. O Donizete, essa foi do Jameson. O Leopoldo, o Leandro Donizete reclamar com o jogo que está violento. É, o time que tem o Leandro Donizete reclamar de violência. Isso aí está igual lá em Itagina. Peraí, o Donizete é violento ou é viril? Os times aproveitam que sabe que o Donizete tem um parafusinho a menos. É um pouquinho nervoso em alguns jogos, então bate nele. Pô, Leopoldo, isso aí está igual lá em Baipendi. Para o Leandro Donizete reclamar, é igual a mata que tem lá em Baipendi. Ela é tão fechada, tão perigosa, que à noite, onça sai para dormir fora. De medo da mata. Está igual esse jogo aí, até o Leandro Donizete está com medo do jogo. E com isso o Atlético perde o Dátulo por alguns jogos, Leandro, porque teve que fazer a estrutura em três camadas. Foi um machucado muito feio, realmente. O Atlético até divulgou a imagem do ferimento do Dátulo. Infelizmente, a gente perde o Dátulo por alguns jogos. Agora eu acho que é por causa da chuteira também, de trava de alumínio, viu? Olha a entrada. É um crime, porque machuca muito mais. O juiz está perto, ele vê, Leandro, ele vê a entrada. É, e hoje eu vou reconsiderar, porque ontem eu falei que não achava que foi por maldade, mas foi, não tem jeito. Foi muito violento. O Anciano estava maldoso o jogo inteiro. E o Dátulo está certo em não querer conversar com o Rafael Claus, porque o árbitro viu e não fez nada. É muito fraco esse árbitro, muito fraco. Está aí, está o protesto atleticano contra essa violência? E tem que parar, Leandro, de deixar o jogo correr, igual estão fazendo. Dá as faltas, marca, porque então daqui a pouco vira outro esporte que não é o futebol. Enquanto isso, o Neymar, o problema do Neymar não é nem no início da carreira, não as caçadas, né? Não. Agora, quem está caçando o Neymar é a receita. A gente falou de cartão vermelho, eles estão querendo deixar a conta bancária no vermelho. É o leão. E não é aquele de cabelo branco que era técnico, não. No Instagram, Wagner Ribeiro afirmou que muitos comemoraram a decisão judicial por ter inveja da ascensão social de Neymar. Revoltado, deu conselhos irônicos ao pai do garoto. Pega tua grana, manda tudo para paraísos fiscais, para com essa mania de pagar imposto no Brasil. Ele completou, sugerindo que Neymar jogue mais alguns anos e encerre a carreira no Real Madrid, maior rival do Barcelona. Na semana passada, Neymar teve quase 190 milhões de reais bloqueados pela justiça brasileira por suspeita de sonegação. 190 milhões em Toledo. A gente tem que criticar. Agora eu quero ver também se a receita está olhando toda a grana dos políticos. Que ainda é pior que a do Neymar. Que a do Neymar, às vezes, ganhou e tem que pagar, tem que pagar o imposto. Agora ele de político está desviando verba pública. A gente não vê ninguém preso, não vê ninguém devolver, com raras exceções. Então, devia olhar todo mundo e ele também. E quando é preso, tem vaquinha para tirar ele da cadeia. E quem não está sonegando nada é o pessoal de... Os manguazeiros lá de Montes Claros. Um abraço para o pessoal aí. O sushi também, tudo de bom aí. Na Zona Missa Exclusiva, Júlio Batista. Ele voltou o Vibrantinho. Voltou mais magro, voltou em família. Veja aí. Tem um monte de gente querendo a receita do seu emagrecimento. Porque está visivelmente, está no shape. Quantos quilos for, dá para você falar? E como que foi esse processo? Não, é... Foram oito quilos que eu perdi. E eu fiz um acompanhamento médico, tudo direitinho. Segui para poder até não estar melhor, mas não sofrer tanto com o peso excessivo para o joelho que seria da minha volta. Então, acho que isso foi o mais importante. E isso você sentiu hoje, tá? Funcionou mesmo? Não, estou bem. Estou bem fisicamente. Acho que a única coisa que vai ser importante é eu jogar, entrar mais jogos para pegar mais confiança e também adquirir uma melhor forma. Para fechar, eu sei que estava ansioso para jogar e a filha está ansiosa para te abraçar, né? Estava, 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 estava. Eu sei que a filha não promete atrapalhar. Aí, ó, dá um abraço no papai. Mas está de princesa? O que é isso aqui? Princesa? É princesa? É? Qual princesa? Que princesa que é? Super-herói? Qual é? Seu pai também é super-herói? Não! Então tá bom, obrigada. Agora, eu gostei de ver que o Júlio Batista está a cara do André Bebezão. E disse que emagreceu porque diminuíram o salário dele um pouquinho, então dá para pagar modismo. Fala, fala baixinho. Ô, não, tudo bem, ô, Júlio. Dá, dá no aço? Não sei, estou resolvendo o negócio para você. Dá para o Fibratinho ficar com a ceia, pelo menos umas duas semanas? Não, ele está precisando perder oito, não, ele está precisando perder uns dezesseis. É, dá? Aí, então tá. Aí aproveita, vai pôr a língua do Toledo também para poder perder, porque é a língua dele que pesa mais no corpo. Então ele vai, semana que vem. Ô, escala o Sérgio em duas semanas direto, porque vai emagrecer lá com o Júlio Batista. Enquanto isso, o Mano Menezes está indo na galera. Virou ídolo, né, Léo? Está consertando o time do Cruzeiro. Deu um outro momento no time. Porque você está fazendo muito bem o Cruzeiro. O Cruzeiro chegou, né? Mano, é o cara. Fora Lúcio, é horroroso. É, mas o Lúcio tem que pôr ele para fora e foi para o Cruzeiro, viu, pai? Nós é que mandamos no time, não é vocês, não. Ô, Mano, dois jogos aí. Dois jogos e esse pessoal até querendo te pegar, não sai de jogando tropeiro e tudo mais. Não era possível o Atlético, não, rapaz. Que isso? E o carinho da torcida celeste com o Mano Menezes. E amanhã a gente volta com mais informações do esporte. Fica agora com o Jornal da Terra.